. 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 Nasço em Jaguacuara e termino em Maracá. Eu vou falar de um amigo que é o vaqueiro popular. Lembrando dos mais ruins até o primeiro lugar. Vou me lembrar de Lissinho, era um vaqueiro de lascar. No tempo que era novo, corria pra disputar. Montado em predileto, tinha carrinho pra esperar. Ganhou duas bicicletas, uma festa em Maracá. Eu vou falar de Anísio que ficou na ilusão. Morreu muitas vaquejadas, não teve retorno não. Hoje só resta a idade e ele dizendo que é bom. Só eu avançando o cavalo e entregando o patrão. Eu desço pra Itirussu, é terra do italiano. Eu vou falar de Juninho que já tá se aposentando. Alegria do povão, rei, império e soberano. Correndo a Bahia inteira, estrela, vou vai representando. Eu desço pra entroncamento e vou falar no prequê. Tem Fábio e Fabiano e todos têm uma mulher. O fato é mais relaxado, dá filho pra quem quiser. Não é como um vinho da hora que namora toda mulher. Eu chego em Jaguacuara, entro no eu vou falar. Correu muitas vaquejadas, hoje não aguenta nem amuntar. O seu vaqueiro Raimundão, que a galera foi matar. No dia do céu inteiro, até um cavalo foi acompanhar. Eu agradeço a vocês que gostam de me ouvir. Quem tem mulher, toque bem, não deixa um dia ela ir. Eu vivo no mundo cantando sozinho, que nem bem-te-vi. Esperando que aquela doida volte na minha cama dormir. Vai encerrar a toada com muita satisfação. Quem não conhece o ator, eu me chamei Tom Galvão. Eu moro lá nas fontanas, naquela boa região. É só chegar no vizinho e procurar pela informação. Muito obrigado pelo espaço, meu querido. Mulher ingrata e fingível Não em que dó eu te dizer Tudo tanto que minha vida Já vem do céu para o seu poder Seguiste nos meus encalços Com o sorriso e os beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem falsa Ô mulher, ô tua causa Vou morrer e me enganar Deixa eu mandar essa daqui pra Gabi, tá bom? Aqui de Petrolina, tá bom, meu irmãozinho? Embriagado, eu pensei No cabum dos meus camaradas Me perguntam por que medo Pra cair pelas calçadas E lendo a cabecinha Respondo pra os meus amigos E eu não pergunto a idade Pai, Filho Espírito Santo Vamos juntos fazer uma oração Senhor, eu sou um pecador Sou filho do Senhor Eu sou filho do sertão Pai, Filho Espírito Santo Vamos juntos fazer uma oração Vamos juntos fazer uma oração Senhor, mando uma força divina Mando uma chuvinha fina Para morrer nosso chão Pai, Filho Espírito Santo Vamos juntos fazer uma oração Senhor, nossa gente está sofrendo A criação está morrendo Falta alimentação Obrigado, meu querido Obrigado, meu querido Chegando o mês de novembro Dando a primeira chuada Reuni-se a vaqueirama Em frente à casa caiada Vão olhar no campo pasto Se a rama já está fechada Aê O vaqueiro da fazenda É quem se monta primeiro No seu cavalo castanho Bonito e muito ligeiro E vai ao campo pensando Na filha do fazendeiro Corre dentro da catinga Rolando em cima da cela Se desviando de espinho Unha de gato e favela